Ele aqui, meu amigo, só vive tirando o celular, depois que arrumou esse celular, de última geração, com tecnologia, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, pode de chique, ele só quer viver tirando o celular. Tem que aproveitar, inclusive eu fiquei um pãozinho nessa foto, mostra aí, ó, tem um pãozinho na foto, mostra aí, tá vendo, ó, que coisa linda. Show de bola, menina, Sâmia Maia, Sâmia. Tcheguinha, Tcheguinha. Você tá bem? Eu estou ótima, graças a Deus. Tcheguinha, boa tarde você que está em casa, pois é, você que está acompanhando agora o programa com você, essa semana a gente tá, todos os dias aqui, martelando, convidando, porque o Black Piada é um sucesso, viu? É, é verdade. Muita gente, várias lojas espalhadas aí, ó, com uma mega promoção. E eu quero começar logo falando desse lindo smartphone, que é lançamento, tá, Sâmia? É lançamento da Samsung, é o Galaxy J8. Sâmia, ele tem 64 GB de memória. Memória demais, né? Então, cabe muita música, muita foto e é sucesso. Câmera dupla, traseira, pra poder melhorar mais ainda a qualidade das suas fotos e temos diversas cores disponíveis. Galaxy J8. Hoje, no armazém, no Black Piado, vai estar por esse precinho. Precinho, precinho. Coloca aí na tela, olha só, hoje, R$ 1.399 ou R$ 10 de R$ 139,90. Sem juros? Sem juros, viu? Sâmia, outro lançamento. Eu só tô trazendo coisa top aqui, viu? Esse é o Galaxy J6 também, design moderno. Gente, isso é muito lindo, gente. Show de bola isso aí. Olha isso, demais. 32 GB de memória. Tem TV pra você acompanhar, Sâmia, onde você estiver, né? Também tá na promoção hoje especial no Black Piado. Coloca na telinha aí, olha só, Galaxy J6, hoje, por apenas... Aí, ó. Caramba de graça! Lançamento por R$ 799,00 em R$ 10,00 sem juros, só no Black Piado. Sâmia. Agora, antes de você dizer aqui o preço desse negocinho aqui de fritar coisa, assim, ó. É porque é fria, é. Esse é o queridinho aí. É, isso aqui tá pronta entrega, porque eu soube que tem um monte de lojas aí fazendo Black Friday, mas é tipo assim, pra você comprar hoje e receber daqui a 10 dias, você compra hoje e sabe 15 dias. Não, a gente fez diferente. Se você for hoje, acabou o programa. Se você for em uma de nossas lojas, comprou, já leva o produto na hora. Já leva na hora. Sem esperar 15 dias, não. Graças a Deus. Comprou, já leva na hora. É o diferencial do Armazém Paraíba. E aí? Esse aqui é sucesso, fritadeira, né? Seus alimentos sem óleo, além de batatinha frita, faz peixe, faz frango. O Sâmia tem uma dessas e dez. Eu tenho uma dessas e dez. É sucesso. Você faz é tudo, tudo, tudo. Eu só não frito o ovo. Não, pode puxar, senão, tá? Isso, garotinha. Aí, ó. É da grande, viu? Detalhe, é da grande. Rafa disse que tava preocupado com os alimentos aí. Não utiliza óleo, viu, Rafa? Isso é sucesso, viu? Fritadeira da grande. Mostra o precinho na tela também. Olha só que beleza. Sâmia, R$229,00 ou R$12,22,90. Enfim, é muita coisa. É blackfiado, faz carreira, porque é sucesso. Dá pra você fazer uma lista de tudo que você tá precisando na sua casa. E aproveitar. E lá, deixa eu ficar aqui, porque até esse bicho me cobre, tão grande que eu sou. Dá pra você fazer uma lista, você vai lá, aí passa a linha de vinte e pouco, trinta e pouco, cinquenta e pouco. Você faz um bolão, meu filho. Compra tudo, paga durante o ano, você não vai nem sentir. Falou tudo. Aproveitando, estaremos ao vivo agora, sábado, certo? No Tambaú Negócios. Sim. Né? Vai estar Carinha Tenório, Rubem Júnior. Vai estar ao vivo lá no armazém aqui da Lagoa, mostrando as novidades. Vai ser sucesso. Show de bola. Obrigado, viu? Obrigada. Blackfiado, barato e fiado. Sou no armazém. Adoro. Eu. Eu. Eu.